Música O projeto de lei que pretende garantir gratuidade nos exames de detecção da doença de mormo em animais avançou na comissão de agricultura A proposta do deputado Nilson Berlanda recebeu parecer favorável da relatora deputada Marlene Fengler A parlamentar ressaltou que o texto vai muito além da isenção Propõe a manutenção da sanidade animal em Santa Catarina que é um orgulho dos produtores rurais do estado É uma questão inclusive de saúde pública Então o estado tem que dar sua contribuição no sentido de isentar as taxas para os exames do mormo principalmente para que o produtor que já está em uma situação muito complicada não tenha que arcar com essa despesa também A comissão de agricultura também aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de imagens e áudios em mídias sociais e que tenham como objetivo apenas o entretenimento O relator deputado coronel Mocelin defendeu a matéria de autoria do deputado Márcio Machado Ainda durante a reunião o colegiado apreciou e aprovou o projeto de lei do deputado Fabiano Dalluz relatado pelo deputado Mauro de Nadal que pretende alterar a política estadual de serviços ambientais O texto acrescenta itens como a recomposição ou restauração de áreas degradadas conservação da biodiversidade, formação e melhoria de corredores ecológicos O texto acrescenta itens como o projeto de lei do deputado O texto acrescenta itens como o projeto de lei do deputado ASC重ados sobre particulada das sombras púlulas debres属 Japão